Mais um... um corte, né? Olha a cara do cidadão. Vamos jogar. Você quer apanhar na filmagem ou depois de finalizar? Vamos lá. Uhu! Car... E o bem, bem ruim! Desculpa, eu não tapoquei que saiba... Alguém sabe de novo, já não dobra? Se eu não tapo, já não dobra. Olha isso! Olha o que foi! Ah! E aí Come on! Então... Fico! Ah! Fico! 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 O que é isso? 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 O que é isso?